Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Estou super feliz de poder estar trazendo novamente conteúdos de God of War Ragnarok aqui no canal. A gente fez muitas coisas, fizemos lives, vídeos de dica para tudo quanto é lado, shorts para tudo quanto é lado. E já faz um tempo que o bom da guerra não aparece aqui no nosso canal. Mas hoje é um dia especial porque ontem saiu a DLC e a gente está todo feliz aqui com o conteúdo que foi entregue gratuitamente e um conteúdo de peso. Quem acompanhou a nossa live ontem viu, a DLC é maravilhosa. Quem jogou também já está ciente e a gente vai atrás dos 100% dela. Sim, hoje à noite tem live de God of War novamente. Cyberpunk espera um pouquinho, conteúdo novo de God of War é sempre prioridade. Galera, é o seguinte, eu tenho visto na nossa live e nos conteúdos que eu postei no TikTok e em alguns outros lugares, a galera perguntando sobre o traje clássico do Kratos, se ele é possível jogar no game base. Sim, é possível. Eu comentei inclusive isso no shorts que eu postei ontem ainda, explicando que sim, aquele traje clássico do Kratos é possível você utilizar ele na DLC Valhalla como também no jogo base através do NG+. Se não for o NG+, não vai rolar. Esse meu save, esse gameplay que vocês estão vendo aqui, é de um NG+, que inclusive eu já estava fazendo. Não é obrigatório, não é preciso você começar um NG+, novo, pós ter finalizado a DLC de Valhalla e pego os itens que lá são entregues. Se você já tiver qualquer save no NG+, já funciona. E eu tenho visto que a galera tem dúvidas de como pegar esse traje. Cara, é muito besta, é muito simples e por isso eu estou fazendo esse vídeo rapidinho para explicar. Então, só para mostrar para vocês, no meu save eu não tenho aquela armadura. Vocês podem ver aqui, eu não tenho ela. que é a armadura, né, o orgulho de Esparta, marcas de Esparta e essas coisas aí de Esparta, né? Não tem. Aí o que vocês têm que fazer, cara? É muito baba, galera. É só abrir um save no NG+, beleza? Tem que ser no NG+, repito. E quando você for perto de uma forja, lembra aqueles baús que ficam azuis quando tem novidades? É ali. É só isso, cara. É só isso. Está vendo ali, ó? Esse baú está azul com novidades porque são os novos itens que nós pegamos na DLC Valhalla. Então é só vir aqui e pegar. Beleza? Olha lá, vários itens obtidos. Então agora, se eu entrar aqui e eu vir aqui em armadura, já apareceu coisa nova para todo mundo. Tanto que, está vendo ali no cantinho, perto do logo do canal, aqui embaixo, ó, está escrito, ó, aparência clássica. É só apertar R3 agora. Eu vou tirar a minha câmera para que fica melhor a visualização de vocês, ó. Está vendo ali a aparência clássica? Agora eu consigo, ó. Está vendo? Olha aí. Já estamos com a aparência clássica e eu posso usar o Kratos Jovem até mesmo com as armaduras do jogo base, cara. Olha que louco que fica, né? Todas as armaduras, tá? Só mudar a aparência ali do jeito que vocês viram, ó. Se eu voltar, ele volta para essa daqui. Se eu colocar, olha lá, ó. Fica o creitão classicudo. Está vendo? Beleza. Aí, o traje, meu, são esses daqui, ó. Aqui no peitoral, a gente vai procurar o... Cadê? Cadê? Aqui, ó. É o Angústia? É o Angústia, ó. Angústia de Esparta. Perdão, galera. Glória de Esparta. Beleza? É o Glória de Esparta. Pega o Glória de Esparta. Aí, aqui no pulso também. Orgulho de Esparta. E aqui na armadura de cintura, Marca de Esparta. Que é o clássico do clássico do clássico. Olha aí. Pronto. Temos o Kratos clássico. Está aí. E você pode jogar com ele o jogo inteirinho no NG+. Caras, eu achei animal. Não sei se isso aqui é um teste dos caras para um possível remate, né? Mas eu achei do caramba, cara. Eu achei do caramba. De verdade mesmo, mano. Ó. Brabíssimo. Brabíssimo. É muito louco, né, cara? Eu não sei vocês, mas eu... Eu super apoio a construção de um remake nesse visual dele aqui. Muito bonito. Muito bonito. Galera, então é isso, tá? É desse jeito que vocês vão conseguir resgatar no jogo base, através do NG+, a aparência, né, e os trajes clássicos do creitão deus da guerra. Beleza? Beijo no coração. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.